Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e hoje eu vou tentar trazer um vídeo, mais um vídeo de dicas aí pra ajudar quem tá iniciando no Magic ou pra quem tá voltando depois de muito tempo parado. Recentemente em uma live minha, um viewer perguntou, né, Tiago, estou voltando a jogar Magic agora, depois de um tempo e queria saber qual produto eu devo comprar. E eu imagino que pra quem tá começando agora, pra quem tá vindo do Arena, nunca jogou físico, pra quem tá parado há mais de 10 anos, enfim, pra quem tá começando a jogar Magic agora, é muita informação, é muito produto, é muito formato e isso realmente deve deixar as pessoas um pouco aí, né, sobrecarregadas de informação. Eu vou tentar ajudar vocês hoje com um vídeo bem prático e objetivo, tá? Vamos começar assim, você voltou a jogar Magic depois de muitos anos. A primeira pergunta que você tem que se fazer é, eu jogava algum formato antes de parar de jogar Magic? Você jogava o Standard? Você jogava o Bloco Construído, o Extended? Dependendo se você parou há muitos anos atrás, né? Eu jogava o Modern, Tiago, eu jogava o Pauper, entendeu? Você já jogava algum formato? Ah não, Tiago, eu jogava o Mesão de Cozinha, o Mesão não, né, o Magic de Cozinha com os amigos, a gente comprava umas cartas aleatórias, montava uns decks aleatórios e jogava. Pô, legal, exatamente o que eu fazia quando eu jogava Magic na adolescência, eu nunca joguei um formato específico até voltar a jogar Magic em 2015. Até 2015, todo Magic que eu jogava era o Magic onde eu comprava booster e montava uns decks groselhas com as cartas que eu tinha. Então, isso é um primeiro passo, né, saber se você já conhece da questão de formatos, etc e tal. Ah, não, Tiago, eu venho do Arena, então eu só conheço os formatos do Arena. Beleza, então se você vem do Arena, você já conhece um pouco ou até bem o Magic, dependendo de quanto tempo você joga. E aí você pode pensar, aí vão dois lados, né, se você tá vindo do Arena, vem dois lados. Você quer jogar um Magic competitivo ou você quer jogar um Magic casual? Porque claramente, se você quer ir pra um lado mais competitivo, existem dois formatos que, pra quem joga Arena, são muito indicados, que é o Standard e o Pioneer. E, do outro lado, pra quem joga Arena e você quer jogar mais casual, tem o famigerado, né, o famoso, talvez o melhor, talvez não, né, porque isso é questão de gosto e opinião. Pra mim é o melhor, mas, assim, talvez o mais jogado hoje em dia, o formato Commander. E, pra você que não jogou Arena, não jogou Magic no passado, não conhece os formatos, tá começando a jogar Magic agora, às vezes um amigo, uma amiga te ensinou, às vezes você foi num evento, numa lojinha, aprendeu a jogar, e aí sentiu curiosidade, como que você pode começar a jogar, o que comprar. E agora eu vou mostrar alguns produtos pra vocês terem uma noção do que que a gente tem hoje, em 2023, de produtos para começar a jogar o Magic The Gathering físico, beleza? Vamos começar com o kit inicial. Esse kit inicial já é do ano passado, eu tô aqui no site da Epic Game, nossos parceiros, inclusive se vocês quiserem comprar cartas avulsas aqui na Epic, vocês podem usar o cupom PLANINALTA pra 5% de desconto. O kit inicial, ele nada mais, nada menos é do que um produto selado, que vão vir dois decks de 60 cartas, são dois decks construídos, né, ele vem um livrinho de regras, ele vem deck box pra você guardar os decks, e ele vem um código pro Arena, um dos poucos produtos que vem código pra você resgatar no Arena com os mesmos decks. Thiago, esses decks são bons? Não, esses decks são voltados pra quem tá começando a jogar, é o kit inicial, é o primeiro produto, se você não tiver nenhum produto e já quer ter um deck de Magic e não gastar muito dinheiro com isso, é o primeiro produto pra você. Provavelmente, se você quiser esperar um pouco, provavelmente em 2023 eles vão lançar um novo kit desse, já deveriam ter lançado inclusive, né, mas a gente tá no aguardo, se você não quer esperar, quer ver, o kit inicial, ele é bem interessante. Mas novamente, isso aqui é pra você comprar e jogar você e um amigo, uma amiga, um namorado, namorado, marido, marida, pra você jogar com uma pessoa no mesmo nível esses dois decks, beleza? Ah, Thiago, eu já manjo um pouquinho mais e eu já quero pegar alguma coisa mais competitiva. A Wizards, ela tem feito constantemente, todo começo de ano, né, e eu acho estranho de não terem anunciado nada ainda, provavelmente vão anunciar ali depois de marcha das máquinas, eu espero, os Challenger decks. E aí, a gente hoje em dia tem dois tipos de Challenger decks. O Standard, que é o formato padrão, esse mesmo jogado no Arena. E o Pioneer, que é um formato muito parecido com o Explorer, tá? Só que você tem muito mais cartas, né, a sua disponibilidade do que no Arena. E aí tem alguns decks do Arena que eles não são tão completos quanto os decks do Pioneer, apesar de algum outro deck que dá pra você jogar parecido. o Mono White, o Humans, o Mono Green, o Hack dos Mid-Range, alguns decks que dá pra você jogar no Arena e testar antes de comprar. Pra quem que eu indico esses decks? Vamos começar do Standard. Gente, o Standard hoje é um formato que não tá em alta. Eu moro em São Paulo e tem várias lojas próximas a mim, e eu não conheço nenhuma loja hoje, em 2023, que esteja fazendo evento competitivo de Standard regularmente. Não conheço. Pode ser que tenha. Eu não conheço, tá? Já o Pioneer, ele tá cada vez mais na moda e cada vez mais crescendo na questão de comunidade. Eu mesmo fui uma pessoa que entrei recentemente pro Pioneer. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de gameplay de Pioneer e eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo pra vocês. Inclusive, se vocês querem que eu traga, deixa nos comentários e deixa o joinha aí pra eu saber que vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo pra vocês, beleza? O Pioneer pra mim é o mais indicado. E assim, por mais que esses decks sejam do ano passado, ainda tem como você pegar alguns desses decks aqui e melhorá-los para poder jogar aí nos campeonatos da lojinha perto da sua casa. Ah, Thiago, mas esses decks são competitivos? Olha, eles são competitivos, mas eles precisam de melhorias caso você queira jogar de uma competitividade maior. Então, assim, é o caso de muitas vezes você perder por falta de consistência, por falta de uma outra carta de power level maior que é mais cara e não vem no deck. Eu tenho um exemplo. O Wars of Humans é um deck bem legal, mas o Wars of Humans, ele não é um deck do metagame. Agora, o Mono White Humans, ele é muito forte. Inclusive, eu tenho, foi o primeiro deck que eu montei e ele, cara, consistentemente ele faz top 8 ou ganha campeonatos. Só que assim, ele tá com umas peças que não vêm nesse deck que são bem caras. Então, pra você melhorar o deck, você vai ter que gastar dinheiro. Só que você tem que entender que esses formatos, o Pioneer e o Standard, são formatos competitivos. Então, eles são voltados para o metagame, pra você gastar dinheiro, pra você montar decks mais fortes, mais consistentes, pra poder ter bons resultados. E aí, o que você vai fazer com esses bons resultados? Se você joga semanalmente na lojinha, você vai pagar, sei lá, 15, 20, 25 reais pra jogar um torneio e se você ficar ali entre os primeiros colocados, normalmente você ganha 50, 80, 100 reais de crédito na loja. Então, é aquele famoso farm ou grind, né, que você faz na lojinha, que é pra você ir farmando crédito, farmando crédito e poder pegar cartas, poder pegar decks novos sem precisar gastar dinheiro. Você vai fazer o investimento inicial no deck, melhorar ele e depois você vai pagar os seus campeonatos e ir melhorando conforme você for ganhando créditos na loja. Beleza. E vamos falar sobre o Modern e o Pauper. Gente, o Modern e o Pauper hoje não tem produto pra você comprar lacrado, pré-montado. Então, assim, se você não quer gastar dinheiro, você tem que ir pro Pauper, que é um formato muito legal, muito acessível. É comum você ter em várias lojas, em várias regiões do Brasil, comunidades que jogam Pauper, que tem campeonato, que tem até, às vezes, campeonatos grandes. Então, é bem bacana você pesquisar a respeito. Então, o que eu sugeriria pra você que se interessa pelo Pauper? Eu quero montar um deck competitivo, só que eu quero investir pouco, quero gastar pouco. Então, Pauper é legal. Procura na loja perto de você, se tem comunidade Pauper, se tem campeonato Pauper. Procura, de repente, em grupos de Facebook, de WhatsApp da sua cidade, pra ver se tem pessoas que jogam, se a galera quer se reunir, montar um grupo pra fazer campeonatos. Então, é interessante isso, porque você pode ir atrás de listas já, que existem, né? E, cara, existem aí uma centena de listas que você pode montar, desde listas mais carinhas, que podem custar, sei lá, 600, 500 reais, até listas que vão custar, sei lá, 50, 100 reais. Então, só que tudo isso num ambiente mais acessível. Beleza? Agora, vamos falar do Modern. O Modern, hoje, ele não tá tão bem das pernas, tá? Quanto o Pioneer, por exemplo, que tá prosperando. A Wizards parou de produzir produto pro Modern, produto selado pro Modern. Ela fez isso alguns anos atrás, hoje ela não faz mais. Mas ela vai lançar, esse ano ainda, a tão falada coleção de Senhor dos Anéis, que é voltada pro Modern. O grande problema disso, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, fica ligado no canal, já se inscreve pra não perder esse vídeo, que é falando sobre como a Wizards vai quebrar o Modern. O Modern, ele está muito próximo de quebrar. Pra mim, ele já quebrou. Já não tem mais condições de se você não joga Moda, se você não tem uma pool pra jogar, você pagar 2 mil reais em um set de cartas. Eu não tô falando no deck. Eu tô falando em 4 cartas, você paga 2 mil reais. E se o seu deck não tiver aquelas 4 cartas, o seu deck simplesmente não vai ser tão bom quanto ele seria. Tipo, elas realmente fazem diferença. Não é aquele tipo de coisa, ah, beleza, eu não vou pagar esses 2 mil, eu vou montar um deck sem essas 4 cartas e vai rodar, beleza. Não, não vai. Vai ter alguém aqui que vai me mandar no chat que, enfim, que não é assim, etc e tal. Mas no fundo, no fundo, pra você que tá começando agora, entenda, é mais ou menos assim que rola. Então, eu não indicaria pra ninguém que tá começando hoje ou voltando a jogar Magic a entrar no Modern. A não ser que você fale pra mim, Tiago, eu jogava Modern há 10 anos atrás, tô voltando agora e quero voltar a jogar Modern. Beleza, você pode pegar o seu deck de Modern e voltar a jogar, obviamente vendo se tem uma carta banida ou não nele, beleza, mas eu não acho que você vai se divertir muito. É minha opinião, tá? Eu posso não estar 100% certo, mas existe um fundo de verdade nisso que eu tô falando. Enfim, e aí, a gente encerra aqui a parte do competitivo, beleza? Competitivo, então, pra vocês tem esse tipo de produto. Vamos falar sobre o casual, o famoso Commander. Hoje, existem milhares de produtos de Commander, milhares. E eu indico muito pra quem tá começando a jogar agora ou voltando a jogar depois de muito tempo, não conheceu o formato Commander, comecem por pré-montados. Vocês não precisam começar por decks montados da sua cabeça ou copiando listas. Gente, pré-montado é muito legal. Você, é fácil de melhorar os decks. Você claramente consegue ver onde você pode melhorar os decks. Você não precisa investir muito pra começar a jogar o Commander. Você consegue se divertir muito com esses decks se você, obviamente, não tiver em mesas mais competitivas. E vocês têm vários tipos, né, de decks e de valores diferentes. O primeiro, uma coisa que a Wizards lançou no final do ano passado, que é o deck inicial. São commanders bem mais baratos, que vão ficar ali pela casa dos 100, 150 reais. Menos de 200 reais você vai encontrar esses decks. Eles não têm uma jogabilidade muito complexa. Assim, você que tá começando a jogar o Magic agora, sabe um pouquinho, é bem indicado pra vocês, porque vocês não vão ficar completamente perdidos ao jogar com esses decks. São bem intuitivos. E eles não têm um valor agregado muito alto. Não são decks que eu acho que dá pra se melhorar absurdamente, mas são ótimos pra começar gastando pouco. Agora, se você já quer gastar um pouquinho mais, já conhece um pouquinho mais o Magic, joga bastante Arena, ou jogava muito antigamente e quer começar a jogar o Commander agora, tem os outros decks de Commander que são os decks das coleções, tá? Existem dois tipos de decks que a gente tem ao longo do ano. São os decks de coleções que normalmente são lançados dois. Então, recentemente, em Firexia, lançaram o deck da Excel, que é um deck de tóxico, e o deck da Neyali, que é um deck que eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ela, dando dicas de upgrades. É um deck que me surpreendeu, eu gostei bastante desse deck, o deck da Neyali. Inclusive, é um deck que eu pretendo melhorá-lo e trazer aqui o gameplay dele em live pra vocês. E tem os decks que são os decks maiores, que são, assim, normalmente lançados em cinco. A gente tem aqui o exemplo de Nova Capena. Ano passado, a gente teve Baldur's Gate também, que tiveram os decks com cinco versões, né, nessa coleção. E normalmente são decks um pouquinho mais caros, mas que também tem um valor agregado maior e um power level também um pouquinho maior do que os Commanders padrão. Esse ano, a gente vai ter aí o Commander Masters, que vai trazer quatro decks, eu imagino que esses decks venham com um power level bem legal e com bastante novidade, bastante coisa bacana pra quem gosta do formato Commander. Ah, Tiago, e se eu comprar uma box, se eu comprar uma box e montar um deck? Eu não vou entrar muito nesse assunto, nesse vídeo, porque tem um vídeo aqui no canal dando dicas de como não gastar dinheiro à toa com o Magic. E uma das principais dicas desse vídeo é não compre box pra montar decks. Lá no vídeo eu explico o porquê, então se você não assistiu esse vídeo ainda, dá um pulinho lá depois, vê esse vídeo porque é bem legal pra você que não manja muito sobre putz, vale a pena comprar set booster, collect booster, draft booster, vou montar um deck com isso, não vou? então esse vídeo indica tudo pra você. Bem, esse aqui então foi o vídeo pra dar uma ajuda pra galera que tá voltando a jogar match agora ou começando a jogar match físico agora, espero que tenha ajudado bastante vocês, tenha dado uma, cara, uma clareada nas ideias e se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre qualquer coisa desse tipo, pode ser relacionada a produtos ou outra coisa mais relacionada a quem tá voltando ou começando a jogar match físico agora, deixa nos comentários porque tanto eu irei lhe responder para lhe ajudar ou eu posso até fazer um vídeo em cima da sua dúvida e é muito legal que pode ser uma dúvida que ajude várias outras pessoas também então não deixe de comentar, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de dicas aí pra galera que tá começando, galera que tá iniciando o Magic e não esqueçam, deixa o likezinho, se inscreve no canal a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu!